A corrupção e o desvio de mais de 250 mil milhões de dólares na Líbia, governada nos últimos 10 anos pelo filho de Gaddafi, Saif al-Islam, pelo menos a nível económico. A denúncia é feita pelo antigo ministro da Energia, Omar Fatih Bin Shatown, numa entrevista à Euronews. Sabemos que a Líbia é um país rico em petróleo e o senhor foi ministro da Energia. Onde se encontra o dinheiro de Gaddafi? Veja bem, tenho de ser franco. Na realidade, a Líbia conheceu uma enorme corrupção nos últimos 10 anos, na altura em que Saif al-Islam assumiu todas as pastas da economia líbia. Toda a economia do país estava nas suas mãos. Aqueles que trabalharam no Comitê Popular recebiam ordens diretas dele. Então, o Gaddafi Pai é inocente nisso tudo. Ignoro os detalhes, mas a minha experiência e responsabilidade permitem-me afirmar que era Saif al-Islam o responsável por todas as transferências e envios de dinheiro para o estrangeiro. É o que sei. Nunca vi o Pai fazer esse tipo de coisas. Afinalmente, que quantias foram desviadas pode dar-me um valor? Francamente, as pessoas não falam no número preciso, mas segundo a produção petrolífera de todos estes anos, podemos estimar que foram desviados entre 200 a 250 mil milhões de dólares. Milhares de dólares. Milhares de dólares. Sim, sim. Milhares de dólares. Obrigado.